Uramawashi Guedan Ou será que é Jodan? Porque se o adversário baixou a cabeça aqui perto do seu joelho e você deu Uramawashi Foi na cabeça, não foi? Arbitrage Ruim Fraca Vou te falar, se você chega na Liga Mundial e a arbitrage tá assim Não digo nem tendenciosa Arbitrage marcar um ponto e o atleta não entender, cara Liga Mundial Não é aquele tipo de evento pequeno Que é normal você encontrar atleta que tá começando e não entende a regra direito Atletas do Cazaquistão, cara Desde que eu vi o Sadridin Saimatov O menino que saiu ganhando o Premier League ou o Pim de Paris De 2017 a 2019 Cara, o menino que chegou veio dos juniores e saiu ganhando Cazaquistão Tem que ter sempre o pé atrás, cara Sem chance Quisamos o que recuando, cara Recuando Só que no Karatê esportivo ele tem que ser reto Não tem pra onde fugir, tem que ser reto Ai, você não vai tradicionalmente ter uma Wachizuki Calma Não vá pra esse lado, não Voltando pro Karatê esportivo Mas pode o atleta bater recuando Saindo de lado Meio torto Maltriscar E ser ponto? Pode sim Ai, não vou nem falar sobre isso Ah, Márcio, solta a vinheta aí, cara Meu amor de Deus Vídeo de hoje, brasileiro Gabriel Estancunas Primeiro Ligue Karatê Série A 2019 Foi lá em Montreal Márcio, Gabriel Estancunas É aquele cara que você assistir a luta dele no Karatê esportivo Cara, ele passou com tudo, bicho Pra cima do cara Atacando e contra a gopa Ele do nada Pra cima dos caras Ei, primeiro, cara Se alguém tiver a chance de assistir ele ao vivo Competindo aí, lutando no Karatê esportivo Vale a pena dar uma conferida Não sei agora se ele ainda está no Karatê esportivo Porque ele tá se dedicando bem pro Karatê Combat Ah, se você é novo por aqui Bem-vindo ao canal Atleta Full Time Eu sou o Xenomeda Atleta de Karatê aqui na Polônia E se você gostar do conteúdo desse vídeo Considência se inscrever no canal E se você já foi inscrito Obrigado por apoiar o nosso canal E também você já sabe o que fazer, né? Você já tá aqui no canal há muito tempo Gabriel Estancunas Conta o atleta do Cazaquistão Dakhan Asadilov E se é só mais um atleta aí do Cazaquistão Daquele chato de lutar Não, pessoal O Karatê é histórico Ele foi campeão asiático duas vezes É um evento que o pessoal do continente asiático Como não pode participar do campeonato europeu Eles participam do campeonato asiático E o nível lá em cima Porque tem Japão, Cazaquistão, Tailândia, etc E ele também esteve na Olimpíada E não só esteve Ele foi pódio dessa categoria menos 60 É, ou seja Ele teve que ralar muito pra classificar pro Olimpíada, né? Então E essa luta com vários lances polêmicos Você espere aqui e a gente traz Vamos pro vídeo Tocou, Luvinha? Vamos embora Gabriel Estrancones de Yaka Vermelho Dakhan Aô Azul Gabriel Estrancones mais sentadinho O Dakhan mais já tá dentro dele, cara Só estudo Dakhan vai mantendo a canhota Gabriel Estrancones não trocou Bom sinal Luta classificatória, galera Eita, nós Falta de compatibilidade Nada pra lá, nada pra cá Gabriel Estrancones partiu Já foi isso, pelo amor de Deus, pessoal Pessoal, pensa num golpe que eu tenho abuso É esse que exame recuando Olha, efetividade Não sei que tem vez que nem pega direito A pessoa só O atleta tava vindo A pessoa só Trisca lá Nem trisca e puxa o braço É mais um movimento É mais um riquitedo que um ataque Não, eu não estou falando desse aqui Quando arrancou Ele tirou o corpo Olha isso daí, cara Ele bateu todo torto Cara, que é isso Tudo bem Pronto pra ô E vantagem do marcador É, né? Falei o quê? Pressão lá, pressão cá Eita, ei Ai, cara, caramba Pensa como dá raiva Tu vai, o cara mete um pezão na tua cara Foi nem defesa E ainda foi ponto Gabriel Estrancones pedindo desculpa Suave Ou seja, não foi proposital Tem muita luta ainda Um minuto e cinquenta Esse que exame aí Opa, tentou puxar O cara é falado Ô, categoriazinha Brava, mente sessenta Categoria chata, cara Até os atletas que são ruins São rápidos Ah, vai Ruim ou não Tá dois a zero Pro UAU, né? Saiu suave do chute Já girou Pra inverter o jogo Estrancones tá mais sentadinho Pronto pra soltar Aquele contra-golpe dele Aquela bala Afintou Tentou aquele URA de esquerda dele Que é bom Rapaz, o cara foi pra cima Trocando a perna Tinha esse postulinho Guarda baixa Essas guarda baixa Tentou pegar De URA Rapaz Cara, você viu como a perna é rápida? Foi um guiaque isso aqui Meizinho, né? Tio dano Olha o fair play No karatê aí Vira aí O fair play O cara caiu Ele podia ter ido pra cima E bater, né? Mas viu que ele caiu sozinho? É, recomeçou Vamos lá Mano Olha Cara, mexeu tudo Opa Rapaz, essa perna dele sobe rápido Boa Boa Esse daí tudo bem Esse Kisame foi certinho O Gabriel de Tancunas foi um pouco exposto Pra cima do adversário E bateu um Kisame aí Na lata Olha Pintou É, tá 3x0, né? O Imponzinho Salvava a pátria Hum Não encaixou esse guiaque Oxi, oxi Uramawashi Guedã Ou Jodã Manda aí embaixo Foi esperto Mas o cara batava com a cabeça lá na canela Do Gabriel de Tancunas Ah, chama O dado do Cazaco está tranquilo Ele sai muito certinho dessa Shibarai, cara Meu amigo Não, vamos ver de novo aí Gabriel de Tancunas mandou-lhe esse Shirura bonitão O cara agarrou-lhe Agarrou-lhe? Agarrou Cara, olha isso aí Ele inverteu A pamonha E puff E bateu Eu sei que isso não vai ser ponto não Mas cara, mas que foi bonito foi Tanto que continuou aí A luta continuou Nem teve, nem amei Meu amigo Oito segundos pra acabar Gabriel de Tancunas É a quinta Shibarai que ele dá E acabou A bola agora está com vocês Ou a luva, né? Porque é Karate Comenta aí embaixo a parte que vocês acharam mais assim Cara, que viagem, mano Que diabo foi isso? A gente percebe que os dois erraram bastante Tempo de luta, em golpe, em entrada, não sei o que A arbitragem também deixou um pouco a desejar E eu achei que estava um pouquinho tenenciosa pra UAO Não estou desmerecendo o que ele fez na luta E a gente se baseando no ensinamento de Torrento Do Fast and Furious Não interessa a distância que você ganha, né? Se foi de um ponto ou foi de três Portanto já saiu com a vitória Mas é isso Se gostou desse vídeo já sabe o que fazer Deixa aquele like, se inscreve no canal Se não for inscrito, é rapidinho Clica aí, dá uma conferida nos links do nosso canal Se quiser dar aquele suporte pro nosso canal Não seja tímido Compre um café Tem um link aí na descrição desse vídeo Você ajuda o nosso canal diretamente Daí da sua casa E ajuda pra gente estar sempre podendo trazer conteúdo pra vocês Comenta aí embaixo a opinião de vocês Sobre esse vídeo E sugestão de vídeo Eu vou ficando por aqui Se o bebê não dirige Respeite o pai e o irmão Se o garoto marcial Respeite se eu cessei Às vezes no próximo vídeo Fui Eu ainda não sei Mas se foi Guedan Jodan Sei lá